Para a primeira informação de hoje então, a Operação Ciranda cumpre vários mandados de prisão em Porto Velho e investiga esquema fraudulento que teria desviado mais de 100 milhões de reais da Prefeitura da capital. Logo nas primeiras horas da manhã, policiais e agentes da Controladoria Geral da União estiveram na Secretaria Municipal de Educação. Eles recolheram documentos e deram voz de prisão ao secretário Marco Aurélio Marques e ao adjunto dele, Erivaldo de Souza, que de acordo com as investigações tinham conhecimento das irregularidades e não impediram os desvios. Outras nove pessoas, entre empresários, servidores e laranjas, também foram detidos e encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho. O alvo da investigação foi a contratação do Serviço de Transporte Escolar Fluvial, que atende estudantes da rede municipal. De acordo com a Polícia Federal, foram identificadas fraudes em contratos de licitações que escolheram as empresas que prestam o serviço para a capital. As investigações começaram a partir de informações da Controladoria Geral da União que identificou fraudes em contratos da Secretaria Municipal de Educação. Apesar das investigações terem começado só no ano passado, segundo a Polícia Federal, o esquema já vinha acontecendo desde 2014 e teria desviado mais de 20 milhões de reais do Programa Nacional de Transporte Escolar. A CGU fez uma análise inicial, um trabalho técnico muito elaborado, muito bem feito, identificando esses desvios, em razão de serem de natureza federal. Daí o porquê da CGU fiscalizar esses recursos. E a Polícia Federal, com base nesse material, iniciou uma investigação, adotando outras técnicas investigativas, até chegar na autoria das pessoas, tanto servidores públicos como o empresariado, que desviou essa quantia significativa. É previsto, anualmente, eles foram previstos nos contratos, o consumo de combustível, por exemplo, para o transporte das crianças nos barcos, algo em torno de 800 litros. A real necessidade para executar todas as rotas que estavam previstas, o consumo real era metade. As investigações da Operação Ciranda revelaram ainda que, desde 2010, as empresas que participaram do esquema fraudulento receberam mais de 100 milhões de reais em contratos com a Prefeitura de Porto Velho. Auditores e funcionários da CEMED forjavam pareceres, documentos, para favorecer esse grupo de empresas. Ao todo, foram cumpridos 55 mandados judiciais, 29 de busca e apreensão e 16 de sequestro e indisponibilidade de bens. Após serem ouvidos na sede da Polícia Federal, os suspeitos foram encaminhados a presídios estaduais e devem responder pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. E numa coletiva de imprensa, o prefeito de Porto Velho disse que não havia outra alternativa que não fosse a renovação de contrato com as empresas investigadas. Durante a entrevista coletiva, o prefeito Hildon Chaves falou da operação e disse que já tinha sido notificado pela CGU sobre as contratações dessas empresas. Na verdade, a própria CGU nos concedeu um prazo de seis meses. Fomos notificados no dia 15 de dezembro desse levantamento, desse contrato, que esse é um contrato já muito antigo na Prefeitura, já foi firmado em gestões anteriores, e ele vinha sendo renovado até por se tratar de um serviço essencial, de um serviço de prestação contínua, que é o transporte de alunos, o transporte fluvial nos nossos rios. São 2.500 alunos, foram apontadas irregularidades. A Prefeitura, a Secretaria da Educação, instaurou, criou uma comissão para o acompanhamento dessas inconformidades apontadas. E não havia, em momento algum, nenhuma determinação ou alguma recomendação da CGM para que o contrato não fosse renovado. Ele disse que ficou surpreso com a prisão do secretário, mas sabia que a renovação com as empresas que estavam sendo investigadas tinha sido feita, já que não tinha outra alternativa. Ele não tinha opção, eu estou surpreso com a prisão dele. Eu não vejo agora, eu não conheço os fatos em que era de estar sob sigilo, eu não tenho conhecimento total da situação. Ao que aparenta, é este o motivo principal. O novo contrato terá que ser feito de forma emergencial, para que os estudantes não fiquem sem transporte. Segundo o Hildo, diversas empresas já mostraram interesse. Durante a coletiva, o prefeito aceitou o pedido de exoneração, feito pelo então secretário de Educação, Marco Aurélio Marques, mas não divulgou quem assume a pasta a partir de agora. Ele tem que ter a tranquilidade necessária para promover a sua defesa e reunir fatos e documentos, aquilo que venha a lhe auxiliar nesse momento dramático, esse momento difícil, e eu não poderia não aceitar. E até semana que vem eu devo nomear um novo secretário, enquanto esses fatos se desenrolam. Bem, é uma situação que a gente não podia imaginar que chegaria tanto. Que a coisa não estava funcionando, não estava funcionando. E mesmo com esse superfaturamento, segundo falou ali o próprio delegado da Polícia Federal, dizendo que com a metade do valor, dava para atender perfeitamente a demanda que exigia na área do serviço de transporte fluvial. E mesmo assim, mesmo superfaturando, as empresas não conseguiam oferecer um serviço digno à enorme clientela de jovens que moram aí ao longo do Rio Madeira, do Baixo Madeira. Não é para se fazer nenhum juízo de valor. Mas nem vou fazer aqui porque não vou cair nessa armadilha já de querer começar a brincar de Deus aqui. Mas nem de juiz, não, de Deus. Querendo condenar o secretário municipal de educação. Já até eu critiquei algumas vezes aqui pela apuração dele, por falta de ação, mas jamais, jamais, sairá desta santa boquinha aqui qualquer juízo de valor, qualquer acusação contra esse jovem, contra esse rapaz. Que ele errou, imagino que deva ter errado. O prefeito está dizendo ali, se bem que, quer dizer, o prefeito não disse isso que ele errou, mas disse que deveria ter, não havia outra saída se não renovar o contrato. Eu já ponho uma vírgula. E aí o que eu quero dizer, o que pecou o secretário por ingenuidade. Porque se a prefeitura sabia que tais contratos estavam sob investigação, que havia dúvidas com relação a esses contratos, se a própria controladoria geral do município sabia que havia malversação, que havia superfaturamento, o que poderia ter sido feito nessa hora? Uma das coisas. O prefeito mesmo respondeu. Contratação emergencial. Porque se o Ministério Público está sabendo, se a Polícia Federal está sabendo, se o Judiciário está sabendo que as investigações estão em curso, não renova o contrato do jeito que foi renovado. Tanto é, Gilmeire, tanto é, palavra do próprio superintendente, o que ele diz ali? Nós não mandamos suspender o contrato. Certamente estão glosando os valores todos, vão pagar a menor, o resto vai ficar lá, sei lá, em depósito do Judiciário, fica para sentar depois, mas é aquilo que eu sempre disse aqui. Tem problema na obra? Não para a obra. Manda construir a obra, continuar com a obra, depois prende todo mundo. Mas quem não pode ser prejudicado é a população. E olha, é a primeira vez que eu vejo, pelo menos explicitamente, eu não lembro, pode até ter acontecido, mas eu não lembro de uma operação dessas, desse vulto, a Polícia Federal dizer, não, estamos investigando, vão responder processo, o fulano está preso, 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 mas vai continuar o serviço, só que com pagamentos que vão ser feitos dentro de uma realidade. Lá no final, é que se vai se dizer, quem roubou, roubou, quem não roubou, não roubou. Mas quem não pode ser prejudicado é a criançada. É o público alvo desse contrato. O objeto desse contrato. Agora, tem um outro detalhe. O prefeito já está dizendo, o contrato não vai continuar, vai fazer uma contratação emergencial, está perfeito. Então, a ingenuidade do secretário, e aí, isso aí, eu afirmo, terminou o contrato, não vou renovar, vamos fazer uma emergencial, chama o Ministério Público, chama a Polícia Federal, e faz um acordo, faz um táxi, ela é o que que faz, mas faz alguma coisa, vai dizer, olha, o pobre do secretário, ingenuamente, não, não, não acredito que ele usou de má fé, mas não acredito mesmo que ele usou de má fé, foi renovar o contrato, pura e simplesmente. Ah, era essencial, mas não podia botar a assinatura dele, em algo que está sob os olhos, da Polícia Federal, deu cadeia, mas claro que a dá, o prefeito, é homem que veio do Ministério Público, sabe como é que são essas coisas, claro que o prefeito não vai admitir isso, de público, para não, para não comprometer o pobre do secretário, a ingenuidade do secretário, não é, não é, não acredito que foi má fé, não, e não vou, jamais sairá daqui, eu sei que já tem muita gente querendo condenar o pobre do rapaz, mas não farei isso, jamais, porque quem vai dizer isso, é a justiça, não é nem a Polícia Federal não, que a Polícia Federal não tem o poder, não tem o poder de fazer esse julgamento, tem o poder de investigar, de entregar lá para o Ministério Público, para a justiça, o resultado da investigação, mas quem vai julgar é o juiz, em primeira instância, em segunda instância, e em terceira instância, se for o caso, porque tem que prevalecer aí, acima de tudo, a presunção da inocência, isso é o mais importante disso, e não vale só para o secretário não, vale para todos, agora, eu posso dizer, que sirve inclusive de lição, para os demais, caso no futuro, ocorra alguma coisa, seja no município de Porto Velho, seja em algum município do interior, seja no Estado, chama as autoridades, olha, serviço que não pode parar, o contrato, vocês acham que tem problema? Tem problema então, mas como é que eu faço? Quer dizer, e faz o acordo com as autoridades, inclusive com o judiciário junto, quer dizer, jamais, jamais, se eu sou um assessor do prefeito, eu digo que não assine, do secretário, eu digo que não assine isso, não, não faça desse jeito, faltou alguém, ser amigo do secretário, dizer, segurar a mão dele, dizer, não assine, não assine, porque agora vai ser resolvido, tranquilo, vamos fazer um emergencial, com todo mundo concordando, mais do que isso, a própria Polícia Federal está dizendo, segue o barco, que poderia ter sido essa decisão, inclusive, chega lá, ó, vocês estão investigando, não estão? Ele foi avisado, o delegado disse isso, disse isso hoje, ele foi avisado, que o contrato estava sob suspeita, e como eu disse, inocentemente, na tentativa de não parar o serviço, já estava apanhando de tudo que é lado, serviço, transporte fluvial, e transporte rural, pela hora da morte, ninguém chegando na escola, o ano, o ano de 2017, não acabou ainda, para o pessoal da zona rural, de Porto Velho, porque o ano letivo, não terminou, o pobre do secretário, faz o renovação do contrato, não deveria ter feito isso, alguém tinha que ter dito para ele, não faça, chame as autoridades, diga, como é que vamos fazer? talvez eles diriam para ele o seguinte, vamos renovar o contrato, nessas condições, chame os caras aqui de olho, agora, deu no que deu, inocência, eu tenho a sensação, que o secretário vai, conseguir provar, a inocência dele, que ele não está mancomunado, com essa quadrilha não, imagino que não, mas, o problema, está causando tanto, é que o prefeito disse, olha, aceitei o pedido de exoneração dele, se é que ele pediu mesmo, se ele não foi convidado a se retirar, mas, porque ele vai ter tempo agora, de em casa, fazer a defesa dele, vai pagar as contas como? Não sei.